Miguel Valde Almeida é um antropólogo português, ativista LGBT e foi deputado independente à Assembleia da República pelo Partido Socialista. Esteve envolvido na aprovação da lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo e da lei de identidade de género. Participou na Política 21 e na Fundação do Bloco de Esquerda. Miguel é professor associado do Instituto Universitário de Lisboa, foi diretor da revista de antropologia etnográfica, é autor de vários livros e pertence a um grupo de reflexão e intervenção chamado Coisas do Género. Estão a ouvir conversas de género. Miguel, olá, bem-vindo. Bom dia. Vamos falar do casamento entre pessoas do mesmo sexo, afinal foi um dos momentos altos da sua carreira. Já levam 10 anos desde que foi aprovado pela Assembleia da República o acesso ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em Portugal. Ao olhar para trás, que mudanças é que aponta entre o antes e o depois? Olha, acho que a primeira mudança foi uma relativa normalização, que era aliás uma coisa que nós já esperávamos. Na altura, quando começou o debate sobre o assunto, havia uma polarização muito grande, uma tensão muito grande na sociedade. À medida que foi sendo feita a campanha e foram feitos esclarecimentos, foi muito gratificante ver que o diálogo funciona, porque os inquéritos de opinião iam aumentando sempre a porcentagem de pessoas que apoiavam a ideia, o projeto, e depois da aprovação disparou imenso a aceitação por parte da sociedade, disparou mesmo para uma maioria. O que comprova uma tese de que a representação democrática à lei, a chancela do Estado, tem um efeito legitimador e moral muito grande. É muito por isso também que se reivindicam leis quando se quer conseguir alguma coisa, alguma conquista, ou quando se quer também punir ou proibir alguma coisa. E, portanto, nesse sentido as coisas evoluíram bastante. O que, por outro lado, aconteceu foram duas coisas menos boas, a meu ver. A primeira foi que o facto de o casamento passar a ser igualitário e ter esse grande valor moral e ético de legitimação das relações entre as pessoas, embora, obviamente, as pessoas não precisam estar casadas para terem relações reconhecíveis, mas têm um efeito legitimador na sociedade. Apesar disso, em Portugal temos uma visibilidade gay e lésbica muito baixa por comparação com outros contextos europeus, desde logo a Espanha, aqui ao lado. Muito pouco coming out, isto é, muito poucas pessoas que assumem tranquila e calmamente a sua orientação sexual. E, portanto, aí há qualquer coisa que é de outra ordem que ainda não foi transformada na sociedade portuguesa. E, depois, se quiser, até podemos falar sobre algumas hipóteses de explicação, por assim dizer. A outra questão menos boa que terá acontecido foi que o próprio movimento LGBT acabou por, de forma mais ou menos inconsciente, sentir que com aquela conquista estava tudo conquistado. E ficou aí uma espécie de vazio que às vezes é ocupado por outras agendas, por exemplo, a questão trans, e que é obviamente muito importante, mas, por exemplo, não foi ocupado por uma agenda que eu acho muito importante, que é aquela que faz o interface entre o feminismo e as identidades lésbicas, e a dupla discriminação que as mulheres lésbicas sofrem, e isso não aconteceu, infelizmente. E, portanto, o movimento ficou um bocadinho parado, talvez com uma certa ilusão de normalidade, que na realidade não existe, não é? A homofobia continua a fazer vítimas, continua a ser muito forte. O Estado e as instituições não têm políticas proativas de formação, de combate à homofobia, de criar de forma clara e evidente e proativa os espaços de trabalho como espaços friendly, amigos da diversidade sexual. Há uma série de ações de vigilância, de promoção, de formação, etc., que, pura e simplesmente, praticamente não avançaram. Há alguns pormenores interessantes, mas praticamente não avançaram, e isso é justamente o trabalho de sapa que precisa de ser feito, para que então as pessoas façam mais coming out, se sintam melhor, e não apenas o efeito legislativo, legitimador das relações entre as pessoas. Aliás, era precisamente isso que eu ia perguntar, o que é que falta ser feito? Mas é mesmo isso. Isso eu acho que é uma coisa que não é grandiosa, não tem a ver com um grande debate público sobre uma lei, não tem a ver com um grande debate moral sobre as convicções das pessoas, tem a ver com, ok, uma vez que temos claramente um princípio de não discriminação com base na orientação sexual, que está na Constituição, e uma vez que temos as principais leis conseguidas, não é? E muito avançadas em relação ao resto do mundo, agora como é que fazemos com que elas se cumpram? E com que as vidas das pessoas sejam mais felizes e mais possíveis, não é? E aí é uma coisa sociológica muito mais profunda, porque tem a ver com como é que nós contrariamos algumas estruturas repressivas, e mesmo até de cariz quase que psicológico, que continuam a funcionar na sociedade portuguesa. E tendo em conta que nos separamos com uma ascensão dos movimentos de direita na Europa, tem receio que os direitos conquistados possam sofrer algum tipo de retrocesso? Sim, eles já estão a sofrer. O exemplo mais claro disso é a Polónia, não é? Onde toda aquela invenção da chamada ideologia de género, quer dizer, a criação de um conceito inimigo chamado a ideologia de género, se tornou praticamente lei, com imensos retrocessos nos direitos, e inclusive com a declaração de regiões inteiras, municípios e regiões da Polónia, que se estão a declarar como LGBT free, como livres de LGBT. E que são inclusive as regiões e municípios que têm acordos de germinação com algumas regiões e municípios portugueses, que deveriam prestar atenção a isso e provavelmente acabar com esses acordos. A Rússia tem esse problema muito forte, portanto usa a questão dos direitos LGBT como um papão da influência do Ocidente, e proíbe manifestações, proíbe associações, proíbe ONGs, com base na ideia de que elas estão a fazer uma propaganda perniciosa para as crianças, ou com a ideia de que são espiões do Ocidente. Começa a haver muitos sinais disso naquela Europa onde o nacionalismo de extrema-direita vai ganhando terreno. Não estou nada convencido, felizmente, de que qualquer coisa desse tipo aconteça em Portugal. Se nós pensarmos agora no mais recente protagonista do populismo de extrema-direita em Portugal, ele evita muito falar desse assunto, o que talvez tenha a ver com uma perceção esperta, inteligente ou esperta, de que não é por aí que as coisas irão em Portugal. Não é por aí. A agenda é outra. A agenda é mais racista, ciganofóbica, do que propriamente em torno da questão LGBT. Bom, felizmente, isso tem a ver com, provavelmente, o trabalho que muitas e muitos de nós fizemos, e a sociedade fez, de combate à homofobia, do ponto de vista do discurso político. Sim, mas ainda falta percorrer um longo caminho. Sim, sim, sim. A homofobia em Portugal é muito mais interiorizada, tem muito mais a ver com a socialização das pessoas, sobretudo dos jovens, em meios familiares onde têm muita vergonha e medo das consequências da revelação, o que significa que há muitas famílias que continuam a reproduzir automaticamente a ideia da heterossexualidade normativa, e como sendo isso o normal e o expectável, passam a mensagem emocional e psicológica de que um filho gay ou uma filha lésbica vai ser um problema e um desgosto, e estruturas familiares que criam uma enorme dependência. Quer dizer, temos uma sociedade muito fraca do ponto de vista do estado social e do ponto de vista da autonomia das pessoas, sobretudo dos jovens, e, portanto, a dependência em relação à sobrevivência por parte da família, os contactos familiares, as cunhas, as redes de apoio em caso de emergência, como agora, não é, nesta situação, e uma dependência emocional também muito forte, isto é, pouca autonomização emocional logo à partida, fazem com que muita gente hesite e sinta esta homofobia difusa, que depois é interiorizada, em que a pessoa pensa que tem um problema, além daqueles casos, obviamente, violentos que também existem, mas esses até serão, se calhar, a minoria, não sei, mas a grande maioria trata-se de uma espécie de suave chantagem emocional, que acontece muito, acontece tanto mais quanto menos houver pessoas visíveis à volta, não é? Porque se no meu prédio houver um casal de homens ou um casal de mulheres, ou homens e mulheres gays e lésbicas com filhos, e na escola isso for visível, etc., de repente essa visibilidade põe em causa essa chantagem emocional, e as pessoas começam a pensar, bom, se calhar é possível e tal, e há espaço para o meu filho ou a minha filha serem gay ou lésbicas e para poderem ser felizes, e portanto isto é muito complicado, é o trabalho de sapa mais difícil de fazer. O Miguel foi o primeiro deputado português a assumir-se como homossexual. O que é que o levou a assumir-se em praça pública e quais foram as consequências? Bom, a coisa já vinha de trás, em termos da sucessão pública, por causa da... nos anos 90 fui cronista do jornal público, todas as semanas, e nessa altura numa crónica fiz esse coming out, por uma razão muito simples, quer dizer, porque eu estava empenhado, quer do ponto de vista da pesquisa que eu fazia entre espologia, quer do ponto de vista do ativismo e da política, estava empenhado em que as questões de orientação sexual e identidade de género fizessem parte da agenda política, e portanto estava engajado nisso, por assim dizer, e além disso, tendo um conhecimento muito profundo, pessoal, ativista e antropológico, de que aquilo que caracteriza a discriminação por orientação sexual é muito diferente do que caracteriza a discriminação por razões de género, por razões raciais, por exemplo, porque a visibilidade não existe. Isto é, nós só conseguimos lutar contra a homofobia se as pessoas gays e lésbicas disserem eu sou gay, eu sou lésbica, porque senão elas não existem. Não está escrito no corpo, não é? Como no caso racial ou de género, e neste caso até especificamente sexo, e portanto tem que ser dito primeiro pelas vítimas para que então possa haver combate à discriminação, o que é um peso psicológico gigantesco. Mas é, de facto, absolutamente necessário. E portanto, se eu não fizesse isso, se mais pessoas não fizessem isso, não acontecia rigorosamente nada. Era um discurso vago, como aliás tinha sido antes, nos anos 80 e nos princípios de 90, quando basicamente tudo o que havia em Portugal de, não tudo, mas quase tudo o que havia em Portugal de discurso público e ativista sobre questões LGBT estava disfarçado debaixo da questão da SIDA. Era o combate à SIDA que aparecia como um apelo à tolerância. E havia ali um código que era LGBT, por baixo daquilo, porque não havia as pessoas suficientes com coming out feito para poderem explicitamente falar de uma agenda LGBT. E portanto, eu achei que tinha essa obrigação, portanto, uma questão de escolha pessoal. As consequências não foram terríveis do ponto de vista daquilo que é imediatamente visível, por uma razão muito simples, porque trazia comigo todos os outros privilégios. Quer dizer, o único privilégio que eu não tenho é o da orientação sexual, mas tenho os outros todos, racial, branco, classe média-alta, formação superior, o facto de ter espaço público e de intervir publicamente. Quer dizer, tudo isso são privilégios, não é? Que compensam e ajudam muito a validar. E eu sabia isso, e isso foi estratégico e foi pensado. Agora, há, como aliás em todas as experiências, muitas vezes a gente pergunta às pessoas, alguma vez se sentiu discriminado? Perguntamos isso a uma mulher, perguntamos isso a um gay ou uma lésbica, perguntamos isso a uma pessoa negra, e muitas vezes as pessoas dizem não. E elas dizem-no honestamente. Mas o que elas estão a fazer ao dizer não, é que elas não têm os instrumentos para perceber onde é que a verdadeira discriminação está a acontecer. Normalmente pensamos que a discriminação é apenas alguém insultar-nos com um nome preconceituoso. Claro que isso é a discriminação interpessoal direta. Mas há discriminações estruturais e escondidas que estão a acontecer a toda hora, como, por exemplo, a escolha de uma pessoa para um cargo, o percurso profissional, o arrendar de uma casa, o ser convidado ou não para uma festa. Quer dizer, todas as áreas da vida onde a discriminação está sistematicamente a acontecer, sem que seja preciso alguém insultar-nos diretamente. E aí, só com muito tempo e aos poucos, é que eu fui percebendo que essa discriminação existia, efetivamente. Existia nas conversas pelas costas, existia no reconhecimento ou não da validade de certas afirmações, existe muitas vezes também a descrição da pessoa àquela área especificamente e o não reconhecimento para outras. Por exemplo, falar sobre um assunto de política europeia já não interessava que fosse aquele indivíduo ou aquela indivídua que se assume como gay ou lésbica. Por exemplo, a pessoa fica adestrita àquela área identitária. Portanto, há, no meu caso, felizmente, do ponto de vista, digamos, familiar e social e do meio do trabalho, não houve nada de explícito. Terá a vir, e fui-as percebendo aos poucos, coisas implícitas, sem dúvida. E depois há o problema de que fica-se marcado, sobretudo, por essa identidade, sem que os outros percebam que as nossas identidades são múltiplas, não é? E que há muitas outras questões igualzinhas às dos outros sobre as quais gostaríamos de falar e de intervir, é mais por aí. Há pouco falava-me de uma heterossexualidade normativa. Como é que educamos a sociedade para uma alternativa a esta norma? Olha, é como em tudo o que tem a ver com discursos, narrativas, sistemas educativos, que normalmente pegam numa versão da realidade e omitem as outras. É passarem a não omitir as outras. Tem que ser um gesto proactivo e consciente. Deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, quando as crianças são educadas na escola ou nos meios de comunicação social ou nos livros infantis, ou seja, no que for, explicitamente ser dito que os seres humanos, e portanto tu, podes ser de várias coisas, não é? Podes gostar de meninos, podes gostar de meninas, podes gostar de ambos, podes não gostar de nenhum. Por exemplo, explicitar que o ser humano tem esta potencialidade de ser hetero, homo, bi, e até mesmo assexual, não é? E também pansexual, etc. Explicitar que isto existe, não é? Sem ter que fazer nenhuma propaganda, mas também, obviamente, sem fazer nenhum encaminhamento para apenas uma das opções. A mesma coisa, aliás, se coloca quando a gente fala das pessoas e dos seres humanos, raramente é ensinada às crianças que elas são homens ou mulheres, por exemplo, ou não binárias, deixando fazer com que, por exemplo, a imagem do homem encapsula a imagem do humano, não é? Com que o humano seja representado por figuras masculinas. Ou, por exemplo, quando se fala dos portugueses, imediatamente eles são representados como brancos, e não se inclui as pessoas negras e por aí fora. Estás a ver? Portanto, são mecanismos proativos, têm que ser conscientes, planeados, propositados nos livros, nos materiais educativos, na comunicação social, na publicidade, nas conversas dos pais com os filhos, em que a gente inclui as categorias que estão excluídas e que estão omissas, e coloca-as sobre a mesa como possibilidades do humano, não é? E, aliás, a gente vê isso acontecer com aquelas crianças que cresceram em meios mais abertos, ou, por exemplo, que têm na sua família pessoas gays e lésbicas que estão fora do armário, ou que têm pais do mesmo sexo, e essas crianças, normalmente, têm uma visão que não é orientada para aquela sexualidade, é orientada para a abertura. têm muita noção de que ah, sim, 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 aquele namora com uma pessoa do mesmo sexo, outro namora com outra diferente, e tal, e depois um dia dizem com o maior desavontado, olha, eu prefiro não sei o quê, não é? E essa abertura é fundamental, mas tem que ser propositada, e, portanto, passa muito pelas instituições e pelos sistemas educacionais, desde logo, mas também comunicacionais. Miguel, muito obrigada pelo seu testemunho. Obrigado, eu. Bom trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.